A decisão da Corregedoria do Tribunal de Justiça foi publicada esta semana. Os quatro juízes tiveram punições diferentes, após investigações abertas pelos corregidores. O juiz José Wagner Linhares foi removido da comarca de Valença. Ele é acusado de acúmulo de processos. Valdemir Alves, juiz da cidade de Miguel Alves, recebeu uma advertência por demorar no julgamento de réus presos. Essa questão disciplinar, nós temos a obrigação de apurar e punir os magistrados. Dois juízes foram punidos com a aposentadoria compulsória. Tânia Lourenço Freitas, da cidade de Gilboés, e Cícero Ferreira. Um dos casos que mais chamou a atenção foi do juiz Cícero Ferreira, da cidade de Canto do Buriti. De acordo com a corregidoria, ele tomava decisões que favorecia a empresas. Com um detalhe, muitas vezes essas empresas sequer estavam na comarca de sua competência. Muitas delas estavam fora do Piauí. Foi constatado que a atuação dele foi irregular o desvio de conduta. Então, por isso, o tribunal resolveu puni-lo, cabe recurso ao CNJ no âmbito administrativo. E até no âmbito judicial também ele poderá, como já entrou, questionar judicialmente essas medidas que foram aplicadas contra ele.